E hoje nós vamos descobrir qual era a cor original desse motosserra quando ele era novo O cliente trouxe ele falando que ele não tava funcionando Vamos botar ele pra funcionar, vamos dar aquela lavada aí E nós vamos descobrir qual era a cor original dele Brincadeira, mas o bichinho tá sujo, viu? E o cliente falou pra mim que já tinha limpado o carburador aberto Feito uma limpeza Vamos ver se ele fez alguma coisa errada aí, né? E antes de alguém comentar aí, ó Que é só abrir a tampa do tanque e para de vazar a gasolina Cara, eu sei disso Mas eu gosto de derramar essa gasolina aí pra derramar mesmo aí no carburador E já dar aquela limpada, né? E o cliente mandou trocar esse silenciador aqui também, ó Que tava com a tampa toda furada A gente acha essa tampa, só essa tampa pra colocar, beleza? Mas aí vocês vão me falar, ah, por que não trocou só a tampa? Porque não tinha essa tampa E quando tem essa tampa, é quase o mesmo valor de uma descarga nova Eu tenho hora que eu fico indignado com essas coisas, mas é a verdade, eu falo aqui Esse amortecedor aí também tava rasgado, vamos fazer a troca dele E o vídeo da minha análise do carburador aí, como vocês estão vendo Eu fiz tão bonitinho, iluminação boa Do jeito que eu queria Mas na hora de eu editar o vídeo, que eu fui ver o vídeo Eu tava com esse borrão preto aí, ó Então eu tive que acelerar aí bem Pra passar ligeiro, porque ninguém merece ficar vendo esse borrão preto aí, né? E bum, magicamente o motosserra aparece limpinho aí, né? Ainda vou fazer um vídeo de uma lavagem aí Bem top mesmo Tem alguns vídeos meus lavando algumas máquinas aí pra trás Eu não falava nada, não narrava Talvez vocês vão ver como é que é o meu lavador aí Se vocês forem mais pra trás aí meus vídeos E pra quem quiser a receita do sabão que eu faço aí Me manda um direct lá no Insta Que eu vou tá tentando explicar pra você direitinho como é que eu faço Não tem muito segredo não, galera Mas um dia eu vou fazer um vídeozinho bem elaborado mesmo Sobre esse sabão que eu faço aí O sabão que eu uso pra limpar minhas máquinas E eu já vou funcionar esse motosserra aqui Eu vou falar quanto que eu cobro pra fazer esse serviço aí Mas antes disso, já curte, comenta, deixe sua opinião E me segue pra não perder nenhum vídeo aí, beleza? E essa linha de motores aqui, meus amigos 038, 380, 381 E saiu também esses anos atrás agora o 382 Nessa mesma linha aqui Cara, esses motosserra são bons demais Só quem trabalhou com eles sabe disso Os modelos mais antigos 038, 380 e 381 Desses três modelos antigos aí Eu não gosto da parte da lubrificação deles Não é à toa que o 382 já veio sem aquele modelo de sem fim Que já mudou totalmente Eu acho que fizeram 382 só pra tirar esse problema de lubrificação Dessas máquinas antigas aí Se vocês gostam dessas informações que eu trago aqui no vídeo Deixa aí nos comentários Se você tem uma opinião diferente da minha Deixa aí também Isso é só minha opinião Isso é o que eu acho, beleza? Não é a verdade absoluta Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui Fica com funcionamento aí E até o próximo vídeo Valeu! Fica com funcionamento aí Fica com funcionamento aí Fica com funcionamento aí Tchau, tchau.